Aí, meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta e se inscreve no canal. Tamo junto. Eu quero de Vane, mano, mas Vane, first pick, eu vou tomar no meu. Mano, me dá... Ah, não, ele é o último, nice. Ione Cassiopeia. E deve ser top nessa porra, velho. O que eu quero, velho? Eu quero Vane, mano. Jax, ritmo fatal, Juqueira. Não, eu quero é Vane, mano. Eu acho que a gente tá pedindo sete também, sete Jax, velho. Entre sete Jax e ritmo fatal, eu quero testar sete primeiro, velho. E o Jax tá banido, by the way. Cara, eu vou de ritmo fatal, mano. Tô fazendo merda? Ou não? Acho que não, né? Acho que não, velho. Eu vou de armadura, porque pode ser Ione top. Deve ser Ione top, né, velho? Eu devido, eu devido. Ione também dá um dono em mágico. Acho que assim tá show. Não! Não! Que chato! É Jace top, cara. Ione mid. Que é só pede e carry. Ah, que chato, meu irmão. Eu vou de ritmo fatal de qualquer jeito, velho. Eu vou de ritmo fatal, velho. Que se foda. É o papo. Osso seria Pog? É que se fosse contra Jace, eu prefiro ventos revigorantes, bro. Ione seria O... Osso seria menor. É Jace ou Ione top, mano? Tanto faz, mano. Tanto faz. É que se for Jace, eu não vou arrepender de ter pego o Donar Blade. Mas fazer o quê? Acontece. Jace de ímpeto? Deve ser mid, mano. Eu quero trocar, mano. Eu preciso trocar, velho. Não! Não! Jace top, não! Ah, time. Obrigado, time. Muito obrigado, hein, rapaziadinha. Muito obrigado. Vocês são muito legais. Adoro vocês. Se eu der TP aqui, tomar um ganho e acabou o jogo. Começamos bem. Uhul! Menos 3 min no XP. Legal. Legal. O cara tá nível 2, eu acabei de pegar 1, mano. Que legal. Cara, o Jace tá percebendo tá se dando mais dano do que me dano, velho? Acho que não, né? Pode ter um Xin Zhao aqui, mano. Vai fazer o quê? Como é que tá a minha wave? Ah, agora você teve a ideia de farmar no melee, chefe? Ah, vai trocar. Não vai ganhar mana não, chefe. Vai ganhar mana não. Caralho. Ai, deu. Que delícia. Caralho. Caralho. Cara. Chama 15, brother. Que esse x1 daqui, só esquece pra tu, mano. Essa minha tia aqui é a palma da minha mão, chat. Tá na palma da minha mão, brother. Uhul. Perdi. Close. Não, tive que tentar, pô. O time do Milko tirou meu flash. Eu vou continuar jogando do jeito que eu ia jogar, brother. Ele vai perder essa wave daqui. Vai ter que dar um B bem longe, mano. Já deve estar bem longe, já. Agora eu vou ter que dar outro B, mano. Caralho, mas o cara deu um... Porra, mas o cara derrubei aonde, velho? O que é isso? Ele foi andando pra base? Calma aí, chefe. Tchau. Bom DP. Gostei, ritmo fatal, hein, cara. Tá, tem um x1 top, cara. Vou pegar level 6 em um mago e uma catapa. A catapa aqui não dá 300... 300? 140 e pouco. Não, não faz isso não, chefe. Não, não faz isso não, faz isso não. Faz isso não. Vai morrer todo mundo. Senão vão matar, cara. DP do Ione. Talon tour. Meu Deus do céu! O que vocês estão achando? Estão contra quem, irmão? Não fode, porra. Vambora, titio. Ele tá puxando igual um louco, mano. Por que ele não tá puxando igual um louco, cara? Ele sabe que é um DB, mas ele tem uma pink aqui e eu tenho certeza que ele não ardou, velho. Não, ele só tá fazendo slow push, sendo que agora não era pra fazer slow push. Pô, esses menores são muito estranhos, velho. Eles não manjam nada de controle de wave e não consigo ler o jogo deles, com todo o respeito. Mas é tipo isso mesmo. Tipo, por isso que ele não devia ter feito slow push, mano. Eu só vou farmar free, tá ligado? Só vou farmar freezão aqui se eu continuar assim na lane. Ele tinha que puxar full, mano. Tem ímpeto, chat. Bem difícil chegar perto dele, mano. Não sei o que ele faça isso. Vai acelerar o bagulho dele e agora deu um alto ataque. Essa match up daqui, rapaziada. Impact, mamu. Não é tu que vai ganhar não, chefe. Com todo o respeito. Quando ele fala com todo o respeito, cara. Olha, respeitando mesmo. O cara aqui não tá respeitando nós. Cara, eu não doi B há mó tempão, velho. Isso aqui é full ganhão, esse chat. Full... Pre-season. Nossa, eu morri muito, chat. Matei, bro. Cara, o do TP ali, só pegar uma barricadinha e forçar o TP do Jace? Eu acho que ele não tem... Ele é... Foda-se. Por que o cara não veio divear comigo, eu não sei, mano. Mas eu vou dar um daninho nesse maluco aqui. Tchau. Deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Ih, qual é? Tu acha que vai pegar primeiro que eu? Filha da p***. Tá doido? Puta merda. Hum, tempezinho agora, hein? Que isso, o cara tá louco? Vai, eu quero que o Jace me acerta essa bolota, bro. Pra eu ver meu live show na wave, mano. Ah, agora acabou o wave, chefe. Aí tu foi chato, mano. Chato, isso aqui vai ser meio... Meio chato pro Jace, velho. Mas é assim que você gosta, né, mano? Ó, deixa o cara dar o combo todo. Vamos focar a torre. Ih. Esquece. Esquece. Tinha uma Cassiopeia e um Zillian aqui no top. Eu não sabia de nada, mano. My bad. Ali eu pensei em dar Flash e Mordenário R. Mas não vale a pena, não. Uh! Pera, condição é uma coisa boa. O Jace pegou a kill. Eu não quero ir pro top, mano. Mas eu só não tô indo pro bot. Uf. Cara. Cara, o W da Cassiopeia é... Balanceado, mano. 600 de ouro ali, velho. Eu tô aqui vando 600 de ouro pra ajudar meu time. Ih, cara. O time nem me que pulou, pô. Vou fingir que eu vou lá. Ah, eu não vou sim. Ih, ó lá. Nossa. Ih, meu irmão. Obrigado pelo pezinho aí. Tamo junto. Caralho. King. Adê King, amigão. É ele. Eu tava precisando dar um W ali na Zaya pra ajudar ela com dano. Mas, meu amigo, não precisou não, hein. Zaya, coisa aqui ainda. Caralho que pica. Dois no top. Já tamo ficando desesperado, mano. Era pra alguém ir pro bot. Depois de move speed, mano. Vamos pra quem de move speed? Puta que pariu. Vocês são chatos, hein, mano. Quatro. Eu tava dando bem em cima de uma horde. Escudo. Um mini escudo. Um mini escudinho. É, mas não vale a pena pra eu fazer o quarto escudo, não, velho. Eu ia fazer a move speed, mas os caras tão se jogando em cima de mim. Deixa eu fazer a move speed, não. Pera, pera. Deixa eu ver se eu entendi. O tiro de mil gastou tudo no set. Ficou low. E depois, com 8k, 7k de desvantagem, eles tartaram o barão. Porque o set tava morto. É. Eu acho que eles tomam mais nota mágica que eu, brother. Ele envia free farm pros caras, brother. Porque o Jefferson acaba com tudo, tá ligado? Tá indo pra onde, amigão? Um. Dois. Caralho! O X-A quase matou o menor ainda. Full tank. O X-A quase matou o menor ainda. 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 O X-A quase matou o menor ainda.